Quando ela chega, sinto o perfume de rosas A lua cheia, eu a vejo clarear São sete vidas, sete amores Sete em cruzas, ela vai caminhar São sete vidas, sete amores Sete em cruzas, ela vai caminhar A caridade presta com satisfação O meu destino, eu entregue em suas mãos Moça formosa, peço bem a me valer Me livra dos palins que a vida tem para oferecer Se esta rosa, encontrei na madrugada Ela é, maior prática das sete cruziadas Se esta rosa, encontrei na madrugada Ela é, maior prática das sete cruziadas Eu peguei a noite, ouço o seu gargalhar Dona da encruza, ela, ela, o jubá O amor me fascina, o seu jeito de dançar São as sete cruziadas, onde eu quero te encontrar Quando ela chega, sinto o perfume de rosas A lua cheia, eu a vejo clarinha São sete vidas, sete amores Sete em cruzas, ela vai caminhar São sete vidas, sete amores Sete em cruzas, ela vai caminhar A caridade presta com satisfação O meu destino, eu entregue em suas mãos Moça formosa, peço bem a me valer Me livra dos palins que a vida tem para oferecer Se esta rosa, encontrei na madrugada Ela é, maior prática das sete cruziadas Se esta rosa, encontrei na madrugada Ela é, maior prática das sete cruziadas Eu peguei a noite, ouço o seu gargalhar Dona da encruza, ela, ela, o jubá Como me fascina o seu jeito de dançar São sete cruziadas, onde eu quero lhe encontrar Eu peguei a noite, ouço o seu gargalhar Dona da encruza, ela, 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 o jubá Como me fascina o seu jeito de dançar São sete cruziadas, onde eu quero lhe encontrar São sete cruziadas Tchau.